Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A pressão do joelho Deixa ela se pegar A pressão do joelho Não, não Essa perna Não deixa ela te levar Não deixa ela te levar Ela não vai te levar Isso Não deixa ela te levar Aqui, ó Segura uma manga Segura uma manga Você está ganhando Ela vai ter que Isso, Thaís Basta, basta Vamos quebrar uma espada Não pode passar Isso, quebra Bora, na explosão, na explosão Vai, vai Três minutos Volta, hein Peste, peste a quarta Peste a quarta Isso, segura Segura o pé Isso, isso Estica ela Vamos lá Vai sair, vai sair Vai pra cima Vou, estabiliza Mais dois Mantenha esse joelho Vou Vai, começou o joelho Vai, vou pressão com o ombro Vem aqui no quadro Vem, vamos, vamos Põe pressão Solta o seu peso Todo o ombro lá Põe o rosto dela Isso, vai levando Está passando agora Usa o pé Exercício, né Ô, vamos Ô, garota Ô, garota Ô, tá isso Não vamos riscar muito não Tá longe, viu? Não, 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 não Deixa eu sair aqui aí não Vamos Os comentários estão em um lado aí Vou tirar uma sua Não, não sai da montada não Só que sai da montada Isso Isso Põe seu pulver no chão agora Vamos dar giro aí, ó Tem que estrangular Tá isso, tem que estrangular Vai com a marxu e estrangula Isso Vai tirar uma marxu e um pulso estrangulado Corta Tranquilidade Falta, ó, falta 20 segundos Tá? Não, vamos carnal Só faz pegada nela aí e não tá bom Beleza? Tchessu É só Eva a gente finalizar Então é só segurar Opa, garota Que bom, tá aí Parabéns Avaí Muito amor, tem E aí O que é isso?